O Superior Tribunal de Justiça teve uma atuação de destaque neste ano e já alcançou várias metas do Plano Anual de Gestão. Os resultados foram apresentados pelo presidente do Tribunal, ministro Humberto Martins, durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário. O 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário reúne, pela primeira vez de forma virtual, a cúpula da administração judiciária, integrantes da rede de governança colaborativa do Poder Judiciário e servidores das áreas de gestão estratégica e estatística. Durante dois dias, a produtividade dos tribunais superiores será o principal tema debatido no evento. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, apresentou dados que mostraram um destaque de eficiência do tribunal em 2020, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia e pelo ataque hacker sofrido recentemente pelo STJ. A cada ano, o esforço para o cumprimento das metas estabelecidas tem sido uma constante, com o engajamento dos queridos ministros do STJ, dos nossos servidores e das instituições democráticas e porque assim não há de um destacar da sociedade brasileira. Os dados levantados até outubro deste ano revelaram que o STJ já cumpriu integralmente vários objetivos do Plano de Gestão de 2020. A meta 1, que previa julgar uma quantidade maior de processos do que os distribuídos no ano corrente, foi cumprida. A meta 4 previa o julgamento de 85% das ações de improbidade administrativa distribuídas até 2018. O índice de cumprimento da meta foi de 104,9%. Outra meta cumprida, a 6, foi a de julgar no mínimo 95% dos recursos oriundos de ações coletivas distribuídos a partir de 2015, atingida em 106,72%. Vamos continuar de mãos dadas a buscar com participação, com agregação, com harmonia, com as orientações estratégicas do Conselho Nacional de Justiça e também das orientações da eminente Corregedora Nacional Maria Tereza. De mãos dadas, vamos trabalhar pelo engrandecimento do poder judiciário brasileiro, dando a nossa parcela de contribuição no STJ e no Conselho da Justiça Federal, para cumprir e respaldar os pilares de uma gestão participativa, valorizadora, mas, sobretudo, engrandecedora do poder judiciário brasileiro. Foram apresentados também os resultados dos demais tribunais superiores e abordados temas importantes para o fortalecimento de planejamentos anuais do judiciário, como o combate à corrupção nas instituições públicas e a modernização da justiça. A programação também inclui a entrega do Prêmio CNJ de Qualidade para os tribunais que demonstraram melhor desempenho em relação aos serviços prestados à sociedade. Ao final do evento, ficarão definidas para o ano de 2021 as metas nacionais, que valem para todo o judiciário, e também as específicas, direcionadas para segmentos da justiça e tribunais específicos.